Hoje eu vou apresentar para vocês a maior briga filosófica da Idade Média. O que são os universais? Você está do lado dos realistas ou dos nominalistas? Vamos lá? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Mais um vídeo para vocês aqui para a gente conversar sobre uma querela, um problema filosófico que praticamente tomou conta de muitos anos ali da Idade Média. Você sabe que a Idade Média é bem grande, mas que também está na base de muitos pensadores da Idade Média e por isso é uma espécie até de introdução ao pensamento deles, à escrita deles. Estou falando de Agostinho, estou falando de Tomás, mas estou falando dos menores também. Estou falando de Abelardo, estou falando de Boécio, enfim. Vamos falar aqui sobre o problema dos universais. Mas antes, quero convidar vocês aqui a se inscrever no canal, também deixar o seu like, ativar aqui o sininho das notificações, não esquecer de compartilhar os nossos conteúdos na internet para que a nossa iniciativa de filosofia possa crescer e se expandir cada vez mais. Não se esqueça também de conferir com carinho o nosso site filosofares.com.br. Diversos materiais, vocês estão vendo aí, tem diversos materiais. Desde materiais em PDF, tem imagens, tem materiais de resumos, de aulas, tem textos e também tem a nossa lojinha de produtos, que consta lá uma coleção, né, do Nietzsche. E estou rindo porque eu não tenho muito a ver com esse vídeo, mas vai que você gosta do Nietzsche e quer conferir uma camiseta, como a que eu estou usando no vídeo, e também outros produtos, como bótons, canecas. Dá uma olhadinha lá. Na filosofia medieval, especialmente durante os períodos que se estendem desde a patrística até a escolástica, o problema dos universais ocupa um lugar central nas discussões filosóficas e sempre é posto pelos historiadores da filosofia entre os grandes temas desse período. Assim, tem que estudar. Junto com a discussão também sobre o pecado, graça, sobre o problema do mal, a trindade, tem outros também, né? Enquanto muitos desses problemas acabam esbarrando ou se aprofundando em temáticas mais teológicas, o problema dos universais acaba se destacando entre eles porque ele preserva uma discussão que remonta ao início da filosofia e que se estende até hoje. Por exemplo, com obras mais contemporâneas, como as de Foucault, que escreveu As Palavras e as Coisas. Bom, mas para entender esse problema é importante a gente considerar, mesmo que rapidamente aqui, né? O contexto do problema, o contexto em que surgiu o problema. Durante a patrística, os pensadores cristãos, como o Santo Agostinho, estavam principalmente preocupados em reconciliar a filosofia greco-romana, especialmente a filosofia de Platão, o neoplatonismo, com as doutrinas cristãs. Agostinho, por exemplo, foi muito influenciado por Platão e acreditava que as formas ideais, tá? Então, os universais, né? Vamos apresentar já as palavras aqui. Essas formas ou esses universais existiam na mente de Deus e eram a base para a realidade empírica que a gente percebe. Por outro lado, na Escolástica, que floresceu na segunda metade da Idade Média, especialmente com o surgimento das universidades, ali os filósofos começavam a se engajar em um diálogo crítico com a filosofia antiga, principalmente porque eles começaram a resgatar e a se inspirar no pensamento de Platão, desculpa, de Aristóteles. Os Escolásticos, como Pedro Abelardo, São Tomás de Aquino, por exemplo, enfrentavam o problema dos universais de maneira diferente. Então, a gente vai resumir aqui que esse era um tipo de briga acadêmica que precisava ser feita porque ela podia sustentar ou pôr abaixo toda uma estrutura de pensamento religioso e teológico. O problema dos universais surge, então, assim, basicamente da questão sobre a natureza dos conceitos gerais. Ou seja, se eles existem apenas na mente, se eles têm uma realidade independente da mente ou se eles são apenas nomes, sem referência real. Isso, então, gente, é base filosófica. Até vai desembocar, como vocês vão ver aqui daqui a pouco, em questões mais teológicas, mas a essência do problema é puramente filosófico. Enquanto outros, como eu falei, como graça, pecado, salvação, virtude, tem ali uma discussão filosófica no meio também, mas ela precisa se escorar mais em teologia. Bom, vamos ver, então, o que é universal antes de entrar no problema, né? O que é universal? O termo universal, peça atenção na palavra, vem da expressão latina unum in diversis, que indica como o termo quer significar aquilo que unifica uma diversidade, ou seja, as propriedades comuns de uma multiplicidade de indivíduos. Em outras palavras, é uma característica, propriedade ou conceito que é compartilhado por muitos objetos ou indivíduos. A origem do conceito de universal remonta à filosofia grega antiga e especialmente aos diálogos de Platão, como eu já falei aqui. Então, para Platão, né, vamos lembrar, os universais eram as formas ou as ideias eternas e imutáveis que existiam fora do mundo físico e eram a verdadeira realidade por trás das aparências transitórias que a gente percebe. Por exemplo, o conceito de justiça, para eles, seria uma forma universal que todas as instâncias de justiça no mundo físico participariam. Existe a justiça, universalmente falando, como um conceito puro, ideal, independente de nós, e a justiça aplicada ou vista, vivida na Terra, na materialidade, que é uma tentativa de participação dessa justiça universal. Aristóteles, por outro lado, discordava de Platão, como vocês sabem, né? Então, ele abordou os universais de uma forma diferente. Aristóteles acreditava que os universais existiam apenas nas coisas individuais, como as formas substanciais nas coisas, ou essências nas coisas. Por exemplo, em vez de uma forma universal de justiça que valesse para todos e sustentasse todos, Aristóteles considera a justiça como uma característica essencial de cada coisa justa no mundo. Então, gente, foram essas as diferentes abordagens, né? Essas duas diferentes abordagens que lançaram as bases para o debate medieval sobre os universais. Os filósofos, então, continuaram esse debate grego, de novo, dividido ali entre Platão e Aristóteles, se os universais existem de fato e, se sim, qual que é a natureza da existência desses universais? Bem, como eu já falei aqui, a problemática é dos universais, mas é porque ela é atravessada pela problemática de se os universais existem, eles estão nas coisas, eles se relacionam com as coisas. Ou seja, de novo, né? É a problemática da palavra, do conceito, da ideia, do pensamento, tá? Vamos chamar de palavra aqui, e da coisa. Então, vamos ver a relação entre palavra e coisa. Bom, quando a gente fala de palavra e coisa, esses conceitos também têm correspondências ali no latim, tá? Res ou res, res, para coisa, objetos concretos, né? Que até origina a palavra realidade e voces, voces, que está ligado à ideia de palavra, conceito ou objetos mais abstratos. Essa problemática, ela tem três básicas soluções, talvez no final eu comente uma quarta aqui, mas três básicas soluções ou argumentações. A gente vai começar pela argumentação realista. A abordagem realista para o problema dos universais sustenta que os termos universais têm uma existência real e independentemente, ou independem, né? Das mentes individuais ou das coisas particulares para elas existirem. Segundo essa visão, os universais são considerados res, ou entidades metafísicas subsistentes por si só. Um dos proponentes mais influentes dessa teoria foi Guilherme de Champot, que, para surpresa de ninguém, né? Remonta ali à argumentação de quem? De Platão. Bom, para entender melhor essa perspectiva, e mais aplicada ao medievalismo, a gente vai usar aqui o exemplo do conceito de humanidade, tá? Para o realista, humanidade não é apenas uma convenção linguística ou uma abstração mental, mas sim uma entidade real que existe de forma independente. De acordo com Guilherme de Champot, há uma perfeita adequação entre os conceitos universais e a realidade empírica. Assim, então, cada indivíduo humano participa da essência universal de humanidade, que existe como uma entidade separada, né? Da realidade empírica, e também ela é imutável. Essa visão teve um significado importante na história da filosofia porque enfatizou a relação direta entre o pensamento e a realidade. Mas ela não se sustentou muito porque ela enfrentou muitas críticas significativas, até severas, especialmente dos filósofos como Pedro Abelardo. Abelardo questionou a identidade substancial entre os indivíduos classificados sobre o mesmo conceito universal, porque, por exemplo, ele argumentou que se humanidade é uma entidade substancial presente em todos os seres humanos, isso implicaria na simultaneidade dos contrários, como ser humano racional e irracional ao mesmo tempo. O que parece, né, vocês vão concordar comigo, logicamente inconsistente. Quer ver? O humanidade reúne humanos diferentes. Humanos diferentes reúnem categorias como racionalidade e animalidade. Somos animais racionais. Ou seja, somos animais, conceito universal de animal, e também somos racionais, que é um conceito universal. Mas tem um problema aí, porque dentro do universal animal tem o conceito de irracional. Por exemplo, cavalos são animais irracionais. Então como é que a gente participa de um universal que tem em si mesmo uma contradição? Outra crítica importante ao realismo veio da distinção entre essência e acidente. Se os universais são considerados essências comuns a todos os indivíduos de uma mesma espécie, então as diferenças entre os indivíduos seriam apenas acidentais. Isso levanta questões sobre como explicar a diversidade e a singularidade dos seres individuais. Por exemplo, se a humanidade é a mesma em todos os seres humanos, como é que a gente explica as diferenças individuais entre os seres humanos, entre nós, como que a gente não é uma coisa só. Essas críticas e até outras questões levantadas pelos opositores do realismo se destacaram e até desafiaram e precisaram ser enfrentados por outras abordagens para explicar a relação entre universais e realidade empírica. Por isso, então, precisou surgir uma outra teoria chamada de teoria ou de solução nominalista. A abordagem nominalista para o problema dos universais, então, que é essa segunda opção, rejeita a existência real dos termos universais, ou seja, é o total oposto. Segundo essa visão, os universais não têm nenhum valor semântico ou predicativo e não se referem a nenhuma realidade objetiva. Um dos principais propositores do nominalismo foi Rosseline de Compiègne, que desafiou com as suas ideias as concepções tradicionais do pensamento medieval e propôs essa nova teoria radical aí. Para ilustrar essa perspectiva, a gente vai usar de novo aqui, na verdade, no vídeo todo, o exemplo de, ou o conceito de humanidade. Para o nominalista, como o Rosseline, humanidade não é uma entidade real que existe independente dos indivíduos humanos. ao contrário, ou ao invés disso, ele é apenas um rótulo, uma convenção linguística que a gente usa, artificialmente mesmo, para categorizar uma pluralidade de seres individuais que compartilham algumas características que são vistas ali como comuns. Nesse sentido, então, humanidade não tem uma existência própria além dos indivíduos humanos concretos que precisam, ou que querem, ou que vão artificialmente usar esse conceito. Essa visão nominalista levanta questões importantes sobre a capacidade do conhecimento humano de ascender a níveis gerais e sobre a natureza do pensamento da linguagem. Então aqui, gente, está mais uma falha, né? Todas as duas teorias têm falhas, que dá abertura a uma crítica. Se os universais não têm uma existência real, como é que a gente pode explicar a nossa capacidade de formar conceitos que são universalizáveis, né, gerais? E generalizar a partir de experiências até que são individuais. Além disso, se os termos universais são apenas convenções linguísticas, como que a gente pode garantir a objetividade e a validade do conhecimento humano? Ou seja, cada um pode conhecer uma coisa de um jeito e está tudo bem? Ou cada um pode criar a sua própria conceituação sobre as coisas e está tudo bem? Bem, olha aí. Isso abre uma grande problemática. O nominalismo também enfrentou, então, críticas teológicas bem significativas, especialmente relacionadas à compreensão da trindade. A interpretação nominalista de Rossellini abre espaço para fragmentar um dogma católico. Isso é um problemaço, né? O dogma de que Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Uma única substância em três pessoas. Por isso, a teoria nominalista desemboca no problema da trindade como uma espécie de heresia. Porque cada pessoa da trindade tinha que ser, então, segundo essa visão, encarada como um indivíduo, um individualmente e não universalmente. Ou seja, teria três substâncias distintas. E isso levou os pensadores dessa teoria a serem acusados de triteísmo, uma heresia teológica que nega a unidade de Deus. Então, qual é a solução encontrada para articular os dois discursos? Uma terceira via conceitual aqui chamada de realismo moderado. Bom, então, essa é a terceira abordagem para o problema dos universais, que tenta fazer uma mediação e usa uma perspectiva que propõe uma visão mais moderada, intermediária entre realismo e nominalismo. E aí vão sugerir que os universais são sermones ou discursos mentais que geram a compreensão das coisas. Os defensores dessa posição, como o Pedro Abelardo, oferecem uma abordagem mais equilibrada, que reconhece a validade dos universais como categorias lógico-linguísticas, sem atribuir a essas categorias uma existência substancial independente. É como se nós dependêssemos delas e elas dependessem da gente. Bom, para entender melhor essa visão, vamos voltar lá de novo ao exemplo, ou ao nosso exemplo recorrente aqui do conceito de humanidade. Segundo o realismo moderado, humanidade não é, por um lado, uma substância ou uma entidade substancial real que existe independentemente dos indivíduos humanos. E nem por outro, ele também não é apenas uma convenção linguística sem significado ou objetivo. Ao invés disso, humanidade, ou qualquer universal, mas aqui nesse caso humanidade, é um conceito ou um discurso mental que surge do processo de abstração e comparação entre os seres individuais da mesma espécie. Por meio da análise e comparação das características comuns desses indivíduos, a nossa mente é capaz de formar o conceito ou o universal de humanidade. Essa visão reconhece que os universais têm um papel importante na organização e compreensão do mundo, mas não trata esses universais como entidades superpoderosas metafísicas. Em vez disso, eles são entendidos como produtos do processo cognitivo, abstrativo, que permite que a gente capte a similaridade entre os indivíduos da mesma espécie e formule coisas a partir disso. Por exemplo, quando a gente reconhece características comuns entre diferentes seres humanos, como racionalidade, capacidade de linguagem, sociabilidade, a gente pode, então, formar o conceito de humanidade. É sutil, mas vocês perceberam? O realismo moderado oferece uma visão mais flexível e até pragmática da realidade e da relação entre universal e coisa, né? E res. Bom, gente, só um comentário aqui. Os realistas moderados, eles também podem ser confundidos com uma outra teoria chamada de conceitualistas. Em alguns contextos, eles são colocados como a mesma coisa, em outros contextos, eles são colocados como diferentes. Mas aqui eu vou separar os conceitualistas, tá? Os conceitualistas são aqueles que defendem que os universais existem apenas na mente humana como conceitos, mas não têm uma realidade independente fora da mente, tá? Essa posição, ela sugere que os universais são produtos do pensamento humano, então a gente dá uma força para o pensamento. E são resultados da abstração, então dá uma força também para a nossa capacidade de abstrair, nossas experiências individuais. Mas eles não são captações de nada que existem fora de nós, tá? Existe uma sutileza aí, tá? Mas é importante eu destacar isso aqui. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aí compreendido ou eu tenha ajudado vocês a se aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Aqui no final eu estou deixando dois vídeos, um sobre um pensador da patrística e um sobre o pensador da escolástica. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Confiram os links que estão aqui na descrição do vídeo. A gente se vê numa próxima e tchau!